Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta na avenida Mascarenhas de Moraes, esquina com a Uruguaiana, deixou uma pessoa ferida. Sim, a moto trafegava pela Mascarenhas de Moraes e o veículo estava pela Uruguaiana quando ia atravessar a Mascarenhas, onde houve a colisão. O condutor da moto teve fratura em uma das coxas e foi encaminhado para a Santa Casa. O E10 aconteceu, virou notícia.